Música Quero te contar que tem frente fria chegando no estado, principalmente na região sudoeste. A gente vai ao vivo pra lá agora, conversar com o repórter Eduardo Marins, tem outros detalhes pra gente. Oi Eduardo, com você, frente fria chegando, você gosta desse tempinho? Não gosta? Conta tudo. Gosto demais, Tiago. Boa tarde pra você de novo, pra todo mundo. Essa frente fria já chegou por aqui. Hoje pela manhã foi difícil até acordar. Eu acordei umas 5 horas da manhã pra fazer o Bom Dia Goiás. Eu junto com o Onofre Arantes, meu repórter cinematográfico, depois que acabou nossa entrada ao vivo no Bom Dia, a gente deu uma volta pelas ruas da cidade, tava tudo vazio, aquele friozinho pegou de jeito, chegou nesse feriadão. A gente até passou ali num termômetro que tem na região central, tava marcando 19 graus, imagina só, né? Bom, e a gente foi atrás de explicações, né? Por que que chegou então esse frio aqui na nossa região? O André Amorim, que é gerente do CIMEGO, aqui do nosso estado, ele explicou o seguinte, uma frente fria, então, nesses últimos dias, né? Veio subindo lá do sul do país, passou pela região sudeste e chegou agora no centro-oeste. Agora uma massa de ar polar começa a subir e avançar pro estado, principalmente entre amanhã e domingo. É onde vamos realmente perceber um friozinho, principalmente aqui na região sudoeste do estado, aqui em Rio Verde e também na vizinha Jatai. Agora aqui em Rio Verde, as temperaturas, a previsão é que elas podem cair entre 12 e até 14 graus entre amanhã e domingo. Tem previsão de chuva também, mas aquela chuva com pancadas isoladas. Falando em chuva, o André do CIMEGO explicou também que a estiagem este ano começou bem cedo, começou em março, portanto, nós estamos aí com uma seca precoce. Já choveu 54 milímetros até agora este mês, mas o previsto é o dobro desse número aí pra abril. Resumindo, então, pro pessoal de casa, vamos ter friozinho, chuva em algumas regiões, pancadas isoladas entre hoje, amanhã e domingo. Eu vou aproveitar e pedir licença pra mostrar pra vocês como é que tá a situação ao vivo agora em Rio Verde. Nós temos um sol quente, cerca de 25, 26 graus neste momento. O céu tá carregado com algumas nuvens, algumas bem escuras, né? Tem um pouco de céu azul também, o sol tá um pouquinho quente, né? Destacando um pouquinho entre aquele ar gelado, sol quente, mas a realidade é essa por aqui. 25, 26 graus, de manhã tava bem mais frio e a previsão, então, é essa pra amanhã e domingo. E segundo o pessoal do CIMEGO ainda, esse frio é só pro final de semana. A previsão de segunda, terça, pra frente aí da próxima semana é que o calor volte com força aqui pro nosso estado. Pra quem vai folgar, tá de folga, né? Entre hoje e os próximos dias, a boa pedida é o quê, Tiago? Talvez um filminho, descansar, aproveitar esse friozinho, ficar aí com um amigo, com quem a gente ama, com quem a gente gosta. Porque o tempo tá bom, principalmente pra quem gosta de frio, né? Eu volto com você, um ótimo final de semana pra todo mundo. No meu caso, eu vou aproveitar pra descansar, viu, Edu? Edu mostrando o solzão lá, nem parece que de manhãzinha tava fazendo um frio, a gente tava até batendo um papo mais cedo, ele acordou cedinho pra fazer o Bom Dia Goiás e falou Tô me tremendo com o frio aqui de Rio Verde, então esse friozinho deve continuar pelos próximos dois dias lá na região sudoeste. Obrigado por sua participação, Eduardo. Obrigado.